E aqui é Eduardo Teodoro novamente, vim aqui trazer esse vídeo Mas esse vídeo que eu estou fazendo de maquiagem Vou trazer alguns produtos novos que eu comprei Há pouco tempo E hoje eu vim trazer uma maquiagem Feito de batom Que é esse batom que eu comprei Né Eu gostei muito dele E hoje eu vou fazer ele, usar ele como sombra E vamos ver no que dá Então é esse vídeo Pra você que não me conhece, chega aí Se inscreve no meu canal Não, essa coisa tá chata, né Chega aí Muito escuro Mas só que eu descobri que ele é muito bom E ele tapa minhas orelhas Ele dá uma pigmentação muito legal no seu rosto Eu vou usar essa base aqui Da... E aí 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 O que é isso? Se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? E aí 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 E aí